Galera Essa música é meio diferente do cine aí T-R-N-E Se enganou, ele não era só mais um Te ensinou tudo pra ser alguém comum E até... Tentou Você não demonstrou interesse algum Assumiu, foi pra onde tudo se perdeu Adeus Adeus Quem faz por amor sabe quem não faz o que move você Tanta internet que já te estragou Ou por o ego, inveja e rancor Vida e fé no cinema e não Ela nunca abre mão O importante é estar no rolê Não sei Não sei Não sei Não sei Vai E o seu mundo é um lixo Baby Não sei Pode T-R-N-E 並 No fato de que fiz você me admira Mãos ao alto eu sei foi você, você e você Vou tirar tua máscara, mas diga que ninguém te avisou Você sempre sonhou pra meditar e me derrubar Sinto mais, hoje não vai curtir tua vida Tenta um pouco mais, pode duvidar Mas não se acredita, não grita, xinga Mas por favor, você tá no meu show Complica, pois queria ser popular Invista, mas não sabe o que faz demais Hora de acordar, sai do show Complica, pois sua vida é fácil demais Fazem agora longe demais dos seus pais Hora de acordar Complica, pois queria ser popular Invista, mas não sabe o que faz Desfila Quem sabe pra onde vai